Música Os usuários da ERS 509 na faixa velha de Camobi já podem notar uma melhora no fluxo do trânsito. Isso acontece porque na última segunda-feira foi liberada a passagem de veículos no viaduto localizado sobre a avenida Oswaldo Cruz. A obra de duplicação da rodovia começou em 2014. Já o viaduto teve sua obra iniciada em 2016 e tem extensão de pouco mais de 4 quilômetros. A inauguração simbólica aconteceu na manhã do dia 11 de dezembro com a presença do governador José Ivo Sartori. Foi um desafio muito grande para nós, para a Secretaria de Transportes, para o DAER, para o governo como um todo. O investimento aqui é de 37 milhões de reais, para ser mais preciso 37,3 milhões de reais. E são quase um pouco mais de 4 quilômetros, mas foi feito também investimento na área social. E que, portanto, não se deixou de lado todas as confrontações que existem e de não ter deixado nenhum espaço para atender isso. O governador garantiu a continuidade das obras no entorno do viaduto inaugurado. A conclusão está prevista para o primeiro semestre do ano que vem. Amanhã mesmo já começa a obra, a parte de baixo. E que provavelmente isso aí deverá levar em torno de 3 meses para a sua conclusão. Então, não é apenas... Acho que esse processo aqui já vai ajudar. E depois esperar que tudo ocorra bem, que dentro de 3 meses esteja tudo solucionado na área. Já as autoridades locais festejaram a entrega da obra, que vai facilitar a mobilidade urbana de quem acessa a zona leste do município. A conclusão na duplicação da nossa faixa velha é uma grande conquista, não só para a cidade de Santa Maria, mas para toda a nossa região. Todos nós sabemos que Santa Maria é o coração do Rio Grande e que liga o centro do estado à nossa capital. São milhares e milhares de carros que passam aqui todos os dias, além de ligar a cidade de Santa Maria à nossa cidade universitária, que também é um número muito grande de pessoas que ocupam a nossa estrada. Então, isso aqui vai desafogar o trânsito e eu não tenho a menor dúvida que vai dar aquilo que é mais importante também, a segurança do trânsito. A via, com aquele engarrafamento que tinha, um grande perigo, inclusive aqui abaixo do viaduto já ocorreram acidentes e agora desafogando o trânsito, evidentemente que isso vai ser melhor. Quando a gente entrou na Câmara de Vereadores, ali na legislatura, a gente até comentava que Santa Maria não tinha quase nada de viadutos, né? Não tinha nada de duplicação, era uma vergonha para a nossa cidade isso. E eu que sou morador de Camobi, moro na Faixa Nova, até a saída para chegar no trabalho e na vinda, aí pelas 18 horas, era uma tranqueira aqui. Então, eu acho que Santa Maria está de parabéns, né? Com todos os deputados da bancada gaúcha que lutaram muito para que essa duplicação, esses viadutos acontecessem na nossa cidade. É um ganho muito grande para a nossa cidade, no meu ver, uma coisa que não existia na nossa cidade, né? Nenhum tipo de duplicação, nem um tipo de grandes viadutos. Então, a gente conseguiu a bancada gaúcha, com o apoio de todos os prefeitos, principalmente os prefeitos que passaram por Santa Maria, o atual prefeito. Todos os deputados que passaram, todos os deputados que ainda estão. Foi um ganho muito grande para a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto